Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mayara, eu sou fisioterapeuta técnica da DOCS, vocês já me conhecem e hoje a gente bolou um programinha diferente pra vocês. Garanto que muitos de vocês do Blue Team já falou com o Danilo, mas não conhece o Danilo. Então a gente bolou um programinha pra que vocês conheçam melhor os equipamentos de vocês. Então hoje eu estou aqui com o Danilo, que faz parte do Laboratório de Assistência Técnica da DOCS e a gente vai bater um papinho sobre alguns defeitinhos ou alguns problemas que vocês têm que vocês acham que podem custar caro ou que seu equipamento não está funcionando da forma correta e na verdade pode ser um mau encaixe, uma falta de água, um cuidado a mais que você tenha pra manter o seu equipamento com um tempo de vida útil maior. Não é isso, Danilo? Sim, sim, sim. Vamos lá! Meu equipamento não liga. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? De todos os nossos equipamentos, eles têm ali no conector do cabo de força, tem nosso fusivo à reserva. Então hoje recebo bastante ligação, chamada de vídeo, cliente me perguntando sobre por que a gente realmente não está ligando. Do nada ele parou de funcionar, Danilo. O que pode ter acontecido? Tem uma variação na rede elétrica e isso faz que queime a entrada ali do nosso cabo de força e pra isso tem um fusivo à reserva lá dentro. Ah, então aí embaixo do cabo ali tem uma gavetinha, né? Isso, uma gavetinha com fusivo à reserva. Com uma faca sem ponta ou uma chave de fenda, você puxa e inverte. E seu equipamento liga. Ah, então só o fusivo não vai ter gasto porque a gente já mandou uma reserva pra vocês. Com certeza. O que você pode alentar? Ele guardar e comprar em qualquer loja? Qualquer loja de material elétrico. Pode levar até um fusivo de amostra, eu quero um fusivo igual a esse. Ou se tiver alguma dúvida, procura a gente aqui da Assistência Técnica que a gente passe a operagem correta. E são centavos, é facinho, que vai funcionar bastante e você não vai ter problema nenhum. E é uma segurança, né? Quando queima o fusivo, é mais fácil queimar o fusivo que é baratinho do que queimar o equipamento. Com certeza. Então é o fusivo, gente. Vai lá embaixo, vai ter o que faz essa troca. A gente tem um vídeo também, né mãe? Tem, tem um vídeo, né? Explicando. Explicando como é que faz essa troca e a gente deixa pra vocês, tá? Vamos lá, outra coisa. Meu equipamento está apitando. E lembrando que os equipamentos que contém água, eles vão apitar. Correto, Danilo? Sim, sim. O que aconteceu com o equipamento que tá gritando? Ele só precisa de água. É igual o neném, ele só precisa de uma madeira, não é? Exatamente. Todos os nossos equipamentos que precisam de água, que são as crios, né? E a criofrequência, o equipamento, ele tem um nível de água lá dentro. Então, se ele é uma segurança, ele não é um defeito. Então, eu sempre bato nessa tecla com os nossos clientes. Não é um defeito. É uma segurança pro seu equipamento, pra ele ter um ótimo desempenho. Então, a gente colocou esse sensor de nível de água, pra ele trabalhar com bastante água desse lado, dentro do tanque dele. Tá? Então, assim, a gente já notou que quando o equipamento trabalha com pouca água, o rendimento dele cai bastante. Então, a gente colocou esse sensor, por isso que o tanque tá sempre cheio. Às vezes acontece que Danilo, mas já tá no 5 e ele tá gritando ainda. Tem que colocar mais água. O ideal é sempre estar pra cima do 6, né? Pra cima do 6. E aí, quando você tá com esse equipamento trabalhando com a água corretamente, com essa água, ela precisa ser trocada uma vez por mês. Gente, é importantíssimo a troca dessa água. É uma água destilada, ela precisa ser trocada uma vez por mês, né? Porque é uma água que, vamos lá, é mais pura, correto? Pra não danificar nenhum tipo de componente desse equipamento. Se você tá trabalhando com o nível de água baixo, o que pode acontecer? Primeiro que o nosso equipamento vai ficar pitando. Se tiver com o nível de água baixo, ele não vai deixar. Mesmo assim, se você quiser insistir, ele não vai parar de pitar. Com o equipamento sem água ou com o nível de água baixo, o redimito, ele não vai ser legal. Os municípios podem esquentar, podem danificar as células de biotia, que são as células de congelamento. O importante é sempre manter com bastante água. É, dilatar a mangueira. Dilatar a mangueira. Isso vai fazer com que as mangueiras esquentem e vão expandir. Quando você ligar de novo, pode ser que váse água, que faz várias coisas. Várias. Devido a utilizar com o bocado. Então, o cuidado é sempre manter a água acima de seis. Gente, equipamento que tá pitando, não tá bom pra uso. Então, toda vez que vocês ligarem a chave traseira desse equipamento e ele estiver pitando, a primeira coisa que vocês vão olhar é um sensor de água. Exatamente. Danilo, como que eu posso proteger a tela do nosso equipamento de entrada de gel ou de glicerina? A gente aconselha a proteger a tela de todos os nossos equipamentos, de todas as nossas plataformas, inclusive a de CRIO, da C9 e da C10, encapar a tela do maníbulo do plástico filme e trocar sempre no final do seu dia. Então, não existe nada que a gente consiga fazer que seja contra o gel que entre dentro do equipamento. Então, por isso que a gente pede a vedação ali da tela. Você que trabalha com biolipólicos, você sabe que a gente tem uma certa melequinha com o líquido da manta antifongelante. Então, os maníbulos de destrucção, eles têm uma tela touchscreen no maníbulo também. A gente pode passar o plástico filme tanto no maníbulo quanto na... Quanto na tela do equipamento. Então, é nas duas telas, pessoal. Tanto a tela do equipamento quanto a tela do maníbulo de destrucção. Porque os maníbulos de placa, o fit e o eletrofit, eles não têm inserir essa tela. Isso não tem tela. E aí não precisa passar, né? Não precisa passar. Mas em todo equipamento, pode colocar, pode proteger a tela. Porque a gente sabe que as aplicadoras ali, no dia a dia, estão ali com luvas, estão com gelo. Pode, na hora de mudar a parametrização, bater na tela, isso acaba entrando gelo e acaba danificando o equipamento. Então, a gente sempre aconselha o plástico filme em todas as telas. Então, tu imagina separar o equipamento só porque não protegeu o maníbulo? Com certeza. A gente recebe bastante dúvida ainda, bastante questionamento no nosso saque, né? E uma das dúvidas que a gente mais recebe aqui é sobre a radiofrequência, tanto do Andrus quanto do Ibrus. O que a gente recebe? Meu equipamento não está ligando. O que pode acontecer? Quando o equipamento Andrus não está ligando, o que pode acontecer, Danilo? Primeiro, encaixe errado de manípulos. Sim. Não é? Não vai funcionar. Acontece muito, né? Não vai funcionar. Você precisa saber que o Andrus, ele só vai funcionar se tiver um manípulo facial e um manípulo de criogenia encaixado. Isso. Um facial e um corporal. Em cima já vem até escritinho, né? Facial e corporal. Facial e corporal. Facibore, já vem atrás e ele não liga se não tiver os dois manípulos conectados. Por mais que você vá, eu não vou utilizar agora o facial, vou utilizar, tem que deixar os dois conectados. Tem que estar os dois conectados. Exatamente. E aí, sempre que vocês forem trocar manípulo, lembrar de trocar ele com o equipamento desligado. Então, verificar sempre que os dois manípulos estão bem encaixados. Lembrando que tem que ser um facial e um corporal, correto? Exatamente. Outra pergunta que eu recebi aqui, ó. Não está emitindo radiofrequência. O que pode ser? Quando o equipamento não está emitindo radiofrequência, a gente tem um teste que a gente pede para o cliente fazer. A gente pede para ele colocar uma potência, uma potência boa, e ele colocar a mão em cima, por exemplo, de um bipolar corporal, né? E você vai ver que tem as duas polaridades ali no manípulo. E ele aciona o pedal e vê se ele sente a radiofrequência. a aquecimento na mão. Com a criogenia desligada, né? Com a criogenia desligada, exatamente. Com a criogenia desligada. Se ele sentir muito fraco ou se ele não sentir nada, tem que procurar assistência técnica. Ah, tá. E o que pode ser, então, nesse problema? O que acontece bastante, isso é uma coisa assim, até para todos os equipamentos. Bastante cliente, cliente de cliente, liga o equipamento no 220 e faz uso de transformador. Então, o que ele faz? 220 na tomada, mais 220 no transformador e acaba queimando o módulo de radiofrequência do equipamento. E quando o touchscreen não está funcionando, o que pode ser, Dele? O touchscreen, como a gente aconselha o uso de plástico filme na tela, Às vezes, na hora que está com o plástico ali, ele pode impedir alguma coisa, não está funcionando. Então, a gente pede para usar o plástico, fazer uma limpeza na tela, com álcool isopropil, igual ao álcool 70, bem pouquinho, e pede para desligar e ligar o equipamento novamente. Já volta a funcionar. Já volta a funcionar também. Vamos falar um pouquinho do híbrus e alguns chamados que a gente recebe de vocês, clientes, sobre posicionamentos com o seu equipamento. Meu híbrus não esquenta um maníbulo híbrido. O que pode ser? Vou começar falando como técnica, tá? A aplicabilidade. O maníbulo híbrus, ele foi desenvolvido de um método para que não esquente tão rápido essa radiofrequência. Por quê? Senão você vai perder a autonomia dos três pontos de radiofrequência enquanto você está trabalhando com a sua ultracapitação. Então, vocês vão ver que o maníbulo do híbrus corporal, ele foi desenvolvido com polos mais distantes para que não aqueçam tão rápido, correto, Danilo? Então, foi uma engenharia desenvolvida para que um não perca a autonomia para o outro, não é isso? Exatamente. Então, é normal a gente receber esse posicionamento que ele está demorando para esquentar ou não está esquentando. Como é que você sabe se ele está esquentando? Você vai pegar esse maníbulo, vai ligar só a radiofrequência e parar ele na mão, na pele de uma paciente ou na pele de um colega para você testar esse equipamento. Se você parar e sentir que está aquecendo, ele está funcionando. Se não estiver aquecendo, aí pode ser assistência técnica. Sim, com certeza. Nesse caso, se você sentir que o seu equipamento não está emitindo nada de radiofrequência, ele precisa vir para o laboratório técnico e a gente tem que analisar, fazer um reparo necessário. Às vezes pode ser alguma coisa no módulo de radiofrequência e a gente resolve o repito. Ah, então aí pode ser o módulo de radiofrequência. Então a gente tem que lembrar, testem e veem se está emitindo. Se está demorando para emitir, é normal porque ele foi desenvolvido assim. Se não está emitindo, aí pode ser um problema com o módulo, correto? Isso, mas é claro que o cliente faz um contato com a gente e a gente reves os testes para chegar aqui e a gente realmente está com defeito. Porque às vezes somente essa dúvida que a Mayara citou, está demorando para esquentar. Se você quer que ele aqueça mais rápido, você tem que pensar no módulo isolado de radiofrequência que vocês vão ver que os polos deles são mais pertinhos. Então a distância menor, você vai ter um aquecimento sendo gerado mais rápido. O meu LED apagou. O que já aconteceu? Isso a gente volta a falar sobre o cuidado com o seu equipamento. Temos clientes aqui na nossa base que nunca trocaram o LED, porque eles realizam a limpeza corretamente. A gente faz o uso de um algodãozinho e limpa todo o final de procedimento, todo o final do dia que ele utilizou o manípulo corporal no litros e ele limpa toda, tira todo o gel, o acúmulo de gel que fica ali dentro do lipoled, que é uma cavidadezinha. Então as vezes o gel fica ali dentro, por isso que é importante sempre no final do dia você realizar toda a sepsia do manípulo e do equipamento. Tá, ali naquele canalzinho de LED a gente pode limpar com um potonete? Pode, pode. Pode infiltrar um potonete também, tirar todo o excesso? Isso, tira todo o excesso. E aí você limpa com qual componente? Com álcool 70 mesmo, clorexidine, é isso? Exatamente, clorexidine e álcool 70. É o que a gente aconselha aqui para fazer essa limpeza. É, se queimou, aí vocês têm que mandar para assistência porque daí vai ser a troca desse LED. Ou você vai dar assistência autorizada mais próxima ou você manda aqui para o nosso laboratório técnico aqui na fábrica da Tox. Tá, então para evitar esse tipo de coisa, primeiro, tomar cuidado com o seu manípulo, né? Todo o cuidado, toda a limpeza. O LED você pode limpar, então, que nem o Danilo, orienta a gente com o Potanet e tirar todo o excesso no final do seu dia de atendimento. E a Rádio Frequência? Aí você faz esse teste. Para ela, vê se ela está demorando ou se ela não está esquentando. Se ela está demorando, ela foi desenvolvida para isso. É, por isso que a gente indica você que comprarem os dois manípulos, né? Tanto o manípulo corporal, que são as três terapias, quanto o manípulo isolado de Rádio Frequência para você trabalhar com a acidez de uma forma mais rápida. E o LED, que é os posicionamentos que a gente recebe mais aqui, certo? Meu manípulo está com uma manchinha na era da capitação. O que pode ser? É normal. Todo equipamento de capitação, conforme o uso, devido à vibração do cristal que fica dentro dessa era de capitação, conforme o uso, ele vai aparecer essa manchinha. Não tem problema algum de uso. Não tem problema algum. Não é um defeito do equipamento. Normalmente, com o tempo, ele vai aparecer. É normal. Então, é só visual? Só visual. Não tem custo? Não precisa se preocupar? Não precisa mandar para cá? Não precisa. Não tem necessidade nenhuma. O meu vácuo está oscilando, não está funcionando. O que pode ser? Então, a gente recebe bastante ainda perguntas sobre o vácuo dos manípulos do VC10 e do VC9, que são as nossas criolipólias, da DOX. Conforme o uso, conforme a utilização, o gel da manta, a glicerina, a glicerina... o gel anticongelante, o gel da manta, a glicerina, porque a gente tem que lembrar que a glicerina, mas tem outros componentes também, né? Conforme o uso, na sucção, esse gel, ele fica entupindo o canal de vácuo. Então, o que a gente fala para o cliente? A gente tem que fazer uma limpeza recorrente. Fala assim, você usa bastante a sua CRIO, então faz uma limpeza toda semana. Coloca os manípulos com a boca para cima. A gente tem um vídeo, que é só solicitar para qualquer um do atendimento aqui do DOX, a gente manda esse vídeo para você. E assim, com o manípulo com a boca para cima, a gente joga água morna e liga o vácuo em 100% e ele vai fazer a limpeza em todo o canal de vácuo. Isso vai substituir todo o canal de vácuo e o vácuo vai voltar a ficar ótimo. Então não tem custo? Não, não tem custo e o cliente consegue fazer sozinho, na clínica dele, na casa, onde ele estiver. Então não é um defeito? É só um cuidado? Não, só um cuidado. E para uma precaução, você pode fazer isso uma vez a cada semana ou uma vez a cada dia? Isso depende do uso também. Depende do uso? Claro que tem mantas anticongelantes que tem o gel mais escoço, mas isso, faz com que ele entupar mais, mas a limpeza sai. Outra pergunta que eu recebi aqui, Danilo, meu manípulo não está gelando, não abaixa a temperatura, o que pode ser? Essa é a campeã. Essa é a campeã. Acho que é a pergunta que a gente mais recebe aqui. Vamos lembrar a primeira coisa, estamos falando de um equipamento que faz congelamento, resfriamento, então a gente precisa lembrar da temperatura ambiente. Isso. Esses equipamentos eles precisam de ar-condicionado, no máximo 23, mas o ideal é ficar entre 20. Isso, exatamente. Porque assim, a temperatura ambiente no ar-condicionado, sala fechada, o ambiente tem que estar aclimatizado, que o equipamento depende disso. Então, não adianta estar no ambiente, ah, está no ar-condicionado, está no 16, mas tem 4, 5 pessoas na sala, mais equipamentos, porta aberta, o rendimento do equipamento não vai ser a mesma coisa. Ele necessita, os ensaios dele foram todos feitos nessa temperatura. Quando ele vem para manutenção preventiva, ele é feito em temperatura ambiente de 20 a 23 graus para dar um ótimo desempenho. É, porque senão você vai acabar danificando um mapeutier. O que é o mapeutier? Vocês que não conhecem o mapeutier, o Danilo trouxe e vocês precisam saber que isso é o coração da sua crio. Sim. Mostra para elas o que é uma peutier, Danilo. São os corações da sua crio. Cada manípulo tem entre 2 a 4 células de peutier. O que é uma peutier? A peutier é um componente eletrônico e revestido por cerâmica. Então, de um lado ela gela, do outro lado ela esquenta. por isso que é sempre muito importante você manter o seu equipamento com bastante água destilada e trocar essa água destilada frequentemente. Então, o cuidado com esse equipamento vai te ajudar muito com relação a isso. Temperatura ambiente, trocar sempre a água dele com a água destilada. Isso vai fazer com que a sua peutier dure mais. Porque a peutier é um consumível de equipamento. Com o tempo ela vai se desgastar. Então, vai precisar trocar. Mas, com cuidado ela vai durar cada vez mais. Trouxe aqui com a Mayara. Essa aqui é uma célula de peutier. É um quadratinho branco mas ele é cerâmico. Pode ir lá e fala. Isso. Dá tudo pra ver? Dá. Essa aqui é uma célula de peutier. E é essa peutier que está nos balímpos fazendo o processo de congelamento. Correto? Correto. É um consumível por isso que você cuidar do seu equipamento com o ar-condicionado adequado. Com água destilada trocar essa água uma vez por mês de 30 em 30 dias que é o que a gente orienta faz com que a vida útil dessa célula dure mais. Correto? Com certeza. Com certeza. E aí a troca dessa peutier. Quando a gente troca essa peutier? Quando ela começa a perder esse poder como é que a gente consegue verificar isso? Você vai conseguir em manuseio o equipamento começa a perceber que ali no set que é o controle efetivo de temperatura ele vai mostrar pra você que ela não está descendo tanto mais. Por exemplo um manípulo que a gente programou ali um blendado que a gente programou menos 15 para trabalhar no final do tratamento ele não está chegando no menos 15 um exemplo, né? Então assim ah Danilo não está indo mas eu estou com temperatura ambiente legal troquei água daí é a hora de manípulo fim para assistência técnica e a gente analisar se ele precisa Ah, e é só mandar o manípulo? Precisa mandar o equipamento inteiro? Não, nesse caso só mandar o manípulo mesmo a gente recebe aqui quem está fazendo o menor prazo possível. Isso, aí vocês vão testar verificar como é que está essa peutier ele emite um laudo para esse cliente e fala precisa retrocar faz um ajustamento e troca pelo tia Exatamente Ah, então está vendo pessoal você que às vezes não sabe que isso é um consumível nunca viu ou imaginou que tinha dentro do seu manípulo essa célula o Danilo trouxe aqui para a gente para mostrar e é um consumível ela precisa ser trocada com o tempo assim como você faz assistência preventiva no seu carro com quilometragem, né? Exatamente Então são equipamentos que são uma Ferrari e elas precisam de cuidado também quanto mais você cuida do seu equipamento mais durabilidade ele tem Com certeza E menos custo em assistência técnica Com certeza Com certeza Um beijo até a próxima